Pode ser, é verdade. Deixa eu explicar. Aí de redação foi resolvido. Aí de português, eu estou preparando uma atividade e aí eu vou compartilhar com vocês essa atividade e vocês também vão me mandar por e-mail. Mas aí vocês vão me mandar por e-mail. Como na segunda-feira nós não teremos aula, vocês vão me enviar por e-mail na próxima segunda. Durante a semana eu vou compartilhar a atividade com vocês, tá bom? Tá? Podem ficar tranquilos que eu vou dar o meu jeito. Tá legal? Tá ok. Tá? Só para a gente poder fechar a nota, que é importante também. Tá bom? É, eu gostaria só... Eu vou passar uns exercícios agora. Sim. Nesse primeiro momento, eu vou passar umas questões aqui mesmo no nosso chat, porque eu preciso que vocês estejam afiados com relação à transitividade do verbo, porque é o nosso principal foco nesse bimestre. Se vocês não estiverem afiados com isso, eu não posso passar para outra matéria, que é também a continuação dessa. Porque a próxima matéria desse módulo é a função dos pronomes pessoais como objeto direto e objeto indireto. Mas se vocês não estiverem afiados agora, vocês vão se confundir e a gente não vai conseguir caminhar de maneira positiva. Então, e façam uma gentileza. Peguem seus cadernos. Coloquem a data de hoje. Hoje são 4 de setembro de 2020. Vamos lá, gente. E aí E aí E aí E aí E aí Estive muito convencido com bateu. Obrigado. 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 Estou falando, mas se você estiver falando, está no povo e sua avó, é bom. Não, é porque eu estou pegando. Ó, estou colocando já. Estão conseguindo ver? Vocês vão classificar os verbos das orações abaixo, tá bom? Verbo, transitivo direto, indireto, tá legal? E aí, vocês vão classificar os complementos também, objeto direto, indireto, tá bom? Espera aí que tem mais três frases. Estão estão. É porque eu estou tentando pegar, copiar e colar, é por isso que eu estava quieta, tentando fazer isso. Não ia conseguir fazer. Vão copiando, por favor. Vamos lá. Obrigado. 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 Lá no DZ deve ser dado errado. É... Fica T, D e E, né? Eu vou digitar F aqui embaixo, tá bom? Eu mesma vou digitar... Porque agora eu não consigo mais copiar e colar. Eu vou colocar essa linha mais não, tá? Porque agora sou eu quem estou digitando. Aí eu não vou mais copiar. Então, eu vou colocar aqui. A gente está fazendo isso, pessoal, porque a matéria de semana que vem, eu acredito que a gente só vai poder começar na semana que vem. Vamos ver, né? Pode até ser que a gente comece hoje ainda. Mas é porque eu preciso que vocês estejam afiados com esta matéria. Entendeu? Não vai adiantar eu passar para outra matéria se vocês não estiverem afiados nesta, tá? meu foco não é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Espera aí, que a minha internet caiu. Espera aí. Ninguém sai caso eu suma. Espera. Pior que perdeu tudo, né? Ah, Senhor. Antes, se foi você que caiu, deve só aparecer para você, mas deve ter continuado para a gente. Para a gente, continuou. Está aqui no chat. Eu só não sei porque caiu. Até pedi para ela para mandar. Está bom, então. Então, relaxa. Então, deixa eu continuar. Parei na aí, né? Agora é só. A internet é uma benção. Tchau. 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 Quando vocês acabarem esse número 1, nós temos o número 2 e o número 3 para copiar, ok? Aí vocês me deem ok aí quando acabar, tá bom? O número 1 vai até a letra J. Aí depois vocês coloquem o número 2. Mas o número 2 eu vou compartilhar até ela, porque já dá. Vou botar a J agora, ó. Tá? Aí eu vou botar o número 2, que aí vocês já sabem que quando chegar na J já é o número 2. Aí vocês me deem ok, que eu compartilho até ela. Vou pegar a minha garrafa de água. Já volto. Tchau. 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 Obrigado. 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 Antes da gente passar para o número 2, peguem seus lápis. Angelina. Eu. Meus pais compraram livros de aventura para mim. Qual é o verbo da frase? Compraram. Compraram. Muito bem. Compraram o quê? Um livro. Livros de aventura. Para quem? Para mim. Opa, nós temos dois complementos. Livros de aventura e para mim. Livros de aventura não tem nenhuma preposição e para mim tem, que é o para. Então, o verbo comprar nesta frase é verbo transitivo direto e... Indireto. Indireto. Então, coloquem aí. Vamos lá. Vou colocar aqui com letra maiúscula. Respostas do número. Vamos pausadamente, porque eu quero que todos aprendam. Obrigada, Angelina. Para mim, a bateria não está durando nada. Cara, minha bateria não está durando nada. Eu não entendi nada o que você falou, gatinho. Pera. Vou ter que mudar o meu celular no lugar. Pera aí. Cara, eu entrei e eu sentei aqui oito horas da manhã com o celular carregado 100%. Meu Deus, já deu ali 20%. Tia, você está igual no meu celular. Está igualzinho no meu celular. Eu não consigo mexer uma hora que já aparece 20%. Tem que tacar no carregador. Quero que chata. Bom, vamos lá. Então, na letra A, a Angelina já colocou aí. Verbo transitivo direto e indireto. É só que eu vou colocar mais completo. Porque eu quero que vocês... Coloquem mais completo. Letra A. Compraram? verbo transitivo direto e indireto, objeto direto, livro, é livro de quê? Livro de aventura. E objeto indireto, para mim. Ok? Então agora vamos para a letra B. Letra B. Yasmin. Eu. Vamos lá. Yasmin, qual é o verbo da frase? Dorme. Dorme, muito bem. O verbo dormir, ele é um verbo que não precisa de complemento para ter sentido. Bem, aí é um adjunto adverbial. Nós aprendemos que quando o verbo vem acompanhado de adjunto adverbial, esse verbo é classificado como verbo... Indireto. Estou falando com o microfone desligado. Não, não. O verbo intransitivo. Intransitivo. Então, logo. Verbo intransitivo. Quando o verbo não precisa de complemento para ter sentido, ele é classificado como verbo intransitivo. Bem é um adverbio de modo. Vamos lá. Letra C. O escritor escreveu uma novela. Ana Clara. Escreveu. Bom dia, Ana Clara. Tudo bem? Que som está me ouvindo, não? Porque falou tão baixinho. Ah, tá. É o fone, tia. Não estava conectado direito. Bom dia, tudo bem com você? Tudo com você. Tudo jóia, graças a Deus. Então, vamos lá. O verbo é escrever. Escreveu o quê? Tia, você pode repetir que você travou assim muito? Escreveu o quê? Uma novela. Uma novela. Muito bem. Uma novela, nós não temos nenhuma preposição. Então, quando o verbo vem acompanhado de um complemento sem preposição, esse verbo é classificado como? Ixi, deu branco. Verbo transitivo o quê? Direto. Direto? Isso. Muito bem. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto e o seu complemento, que é uma novela, é chamado de objeto direto. Vou colocar aqui para todo mundo copiar certinho. Vamos lá. Letra D. Eu preciso de ajuda. Lívia. Oi, tia. Tá me ouvindo? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo? E você? Muito bem, graças a Deus. Lívia, qual é o tipo da frase? Eu preciso de ajuda. Preciso. Preciso, muito bem. Preciso de quê? De uma ajuda. De ajuda, no caso. Ótimo. Preciso é o verbo da frase, de ajuda é o complemento. De ajuda, nós temos uma preposição, correto? Sim. É uma preposição. Então, quando o verbo vem acompanhado de um complemento com preposição, esse verbo é classificado como? Verbo transitivo... Direto. Indireto. Indireto. Letra D, o verbo preciso é verbo transitivo indireto. E o seu complemento, que é de ajuda, é objeto indireto. Professora, essa questão que Lívia teve que resolver, eu confundi com a que eu tive que resolver, entendeu? As questões. Entendi. Entendi. Faz essa então pra mim, Yasmin, de novo. É... A próxima. Meu vizinho morreu ontem. Qual é o verbo da frase? Morreu. 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 Nós aprendemos até na aula de verbos transitivos e intransitivos que o verbo morrer não precisa de complemento. Lembra disso? Lembro. Então, o verbo morrer é um verbo que não precisa de complemento para ter sentido. Então, ele é classificado como verbo em... Verbo intransitivo. Muito bem. Isso aí, ó. Então, deixa eu colocar aqui. Entra E. Morrer. Verbo intransitivo. Carol Busson, tá com o microfone? Oi, tia. Oi, meu amor. Bom dia. Bom dia. Vamos passar pra F. Nós acreditamos em você. Qual é o verbo da frase? Acreditamos. Acreditamos. Muito bem. Acreditamos em quem? Você. Em você. Então, repare. Acreditamos é o verbo, em você é o complemento, em é uma preposição. Então, nós aprendemos que quando o verbo vem acompanhado de uma preposição, esse verbo é classificado como verbo transitivo... Indireto. 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 Muito bem. Verbo transitivo indireto e o seu complemento é chamado direto e indireto. 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 Letra Z. Essa é muito fácil. Todo mundo pode responder. A pipa sumiu. Qual é o verbo da frase? Sumiu. Pode se perguntar com complemento depois dele? Não. Não. Verbo transitivo. Complemento. Então, esse verbo é chamado de intransitivo Muito bom Letra H Mamãe preparou um grande almoço Qual é o verbo da frase? Preparou Preparou, muito bem Preparou o quê? Um grande almoço Almoço, nós temos alguma preposição aí? Não Então, quando o verbo vem acompanhado de um complemento Sem preposição Esse verbo é classificado como verbo transitivo? Direto Direto, muito bem Carol E o seu complemento? Objeto, direto Eu quero que todo mundo tente responder Pra ficar atiado Porque a outra matéria é complemento dessa E isso vai cair Na próxima avaliação E eu fico repetindo a mesma coisa toda hora Pessoal, acorda pra vida Ó Deus Vamos lá Letra I Levamos nossos brinquedos Qual é o verbo da frase? Levamos Levamos o quê? Nossos brinquedos Nós temos alguma preposição? Não Não, o nosso não é preposição Então, quando o verbo Quando o verbo vem acompanhado de um complemento Sem preposição Esse verbo é classificado como? Verbo transitivo direto Verbo transitivo direto E o seu complemento é objeto? Direto Muito bem, direto Eu falo tanto que eu consigo me engasgar A última Deste número Todo brasileiro gosta de música popular Qual é o verbo da frase? Todo Gosta Todo brasileiro gosta de quê? De música popular Música popular Então, gosta é o verbo Gosta Gosta é o verbo De uma preposição Nós aprendemos Que quando o verbo Vem acompanhado de uma preposição Esse verbo é classificado Como verbo transitivo? Direto 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 Muito bem, Angelina E o seu complemento é classificado como objeto? Indireto 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 Muito bom Ai, é isso Coloquei tudo explicadinho Porque isso vai cair Na nossa próxima atividade avaliativa E também eu preciso que vocês saibam fazer isso sozinhos Porque a próxima matéria é um complemento dessa Eu vou fazer a chamada e vou liberá-los Porque já são 8h52 Ai vocês tomem café, bebam água, vão ao banheiro Tá? Ai na volta eu compartilho a tela Ai vocês copiem o que tem que Vou ligar Ok? Espera aí Professora, o que você disse? Travou muito pra mim Eu vou fazer a chamada Já são 8h52 Vou liberá-los E na volta Você copia o que tem que copiar É isso Bruna Bruna, quase anota o nome da sua mãe Ali Ana Gabriela Angelina Camila Eu botei Carol Bustão Eduardo Tchau Tchau Até daqui a pouco Evelyn Isabela Gato Me perdi Me perdi Me perdi Caio Caio Leonardo C europa Tchau Iro Iro Moreno Loireno Peppa Terce Tia, hoje é aniversário de Pedro No final a gente canta parabéns Dá da tela e canta pra ele, tá bom? Vai, agora sai Tá bom, tia Valeu, valeu 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 Valeu